Agora é o seguinte, nós queremos fazer uma declaração de amor pra vocês Vamos até mais pertinho aqui pra ficar mais... E vocês também podem fazer, porque essa canção ela é uma declaração de amor, quer ver só? Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração Quero ouvir vocês E confessar que não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu me nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais A separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfazando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Solta a voz! Diz que é verdade Que tem saudade E ainda pode viver Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te pego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu me nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais A separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Eu me afasto, falo coisas que não me deixam Eu me afasto, falo coisas que não me deixam Eu não posso enganar meu coração Chega de mentiras Que negaram o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Aqui! Então diz, vai! Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Que tem saudade Que tem saudade Que tem saudade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL